Caramba, tá cheio de água o negócio, hein? Não tem ideia do que que era, não. Fala aí, galerinha! Beleza? Muito bem! Galera, pra quem gosta de vídeo de exploração, hein, Scondrone? Hoje nós vamos fazer um videozinho bacana, uma exploraçãozinha numa empresa abandonada que eu passei e encontrei essa empresa aqui e resolvi fazer um voo exploratório aqui nessa empresa. Essa empresa aqui, ela fica em Araucária. Não me perguntem do que que é Araucária, que eu digo, não é a árvore Araucária não, tá? Ela não fica lá em cima da árvore não, é a cidade de Araucária. Ela fica na beira de uma rodovia, não é essa aí que tá passando o caminhão, tá? Não, tá? A rodovia fica na frente aqui onde o drone começou, onde eu comecei com o drone aqui. Fica a rodovia ali na frente que vai sentido o campo largo. Então não me perguntem do que que é essa empresa, porque eu não sei, tá bom? É uma empresa que tá abandonada aí há muito tempo. E como vocês podem ver, mata de um lado, mata do outro. Não tem nem pra quem perguntar do que que era essa empresa. Então só vamos fazer um voo aqui. Vamos fazer um voo exploratório, tentar ver como que é essa empresa aqui por fora. O que que tinha, se tem alguma coisa aqui nessa empresa que diz pelo menos o que que era, do que que era essa empresa aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse barracão. São três barracões, né? Três barracões. Ó, os telhados todos se juntam nos barracões. Será que eles formam um só? Vamos lá, vamos voando pra ver. Esse barracão aqui, o barracão porta aqui aberta, o outro também porta aberta. E em cima da porta ali é uma telinha, né? Ele não era fechado até em cima, né? Então precisava de ventilação dentro desse barracão. Também se a gente for pensar no calor também, isso aí talvez deve ser quente pra arrebentar no verãozão, né? Barracão dois aqui do lado e barracão três ali. Não tem nada. Opa, tem fio aqui. Vamos passar por cima desse fio. Isso aí, ó, ali, ó, o fio aí embaixo, aí, ó. Mas tem o fio aqui, será que é energizado? Será que tem energia nesses fios ainda? Não sei. Vamos ver. Ó, só mata pro lado, ó, pode ver. Aqui um baita de um pátio gigante, né? Ó a lateral da empresa aqui, na parte de trás. Ó o poste ali, ó. Será que tem energia ainda? Ali na frente, ali umas casinhas. O que será que era aqui? Uma caixa d'água? Não sei. Vamos ver. Aqui uma caixa... Não, não sei se era caixa d'água ou não. Devia ser escritório, alguma coisa aqui pra baixo. Ó, tem uma casinha aqui do lado. O que será que era essa casinha aqui? Ah, ali pode ser... Não sei dizer, mas pode ser que... É... Compressor, né? Uma empresa desse tamanho, talvez seja compressor aqui. Nessa casinha aqui embaixo. Não sei definir, não sei dizer, não. Vamos ver ela aqui pela frente. Ó lá, a rodovia lá na frente que eu falei, ó. Tá passando lá. E tem mais empresas aqui também, né? Tem várias empresas. Às vezes, esse aqui, ó, pelo tamanho da porta, pode ser... Pra entrada, saída de caminhão também. Não sei. Ah, tinha mais uma casinha aqui, ó. A mata tava cobrindo, não dava pra ver ali. Do lado, na esquerda aqui, ó. Portinha pequena. Será que era banheiro? Aqui, ó. Vamos... Vamos ali no do meio. Barracão do meio. Ó, tinha guaritinha. Na entrada. Ó, o barracão do meio. Será que o barracão do meio dá pra ver alguma coisa lá dentro? Vamos descer pra ver. Ó, o tamanho do telhado, né? É uma cobertura gigante. Bacana aí. Mas vamos descer. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse barracão do meio aqui. Ver se a gente consegue ver alguma coisa lá dentro. Olha lá, ó. Olhando ali pela gradinha ali. Ele é grandinho mesmo, mas vamos mais perto da porta aqui. Vamos ajeitar aqui pra ver se a gente consegue ver lá dentro. Vai que tem alguém lá dentro, né? Vem correndo e cata o drone aí. Eu tô pensando numa coisa, sabe? O voo é exploratório, correto? Eu vou entrar nesse barracão. Ah, eu vou entrar? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu vou entrar. Com certeza. Primeiro, deixa eu só tirar aqui. Pera aí. Mexendo as configurações do drone aqui. Eu vou tirar aqui que ele tá no modo de retorno. Vou colocar no modo pairar. Deixa eu arrumar aqui. Não vai aparecer aí porque ele tá aparecendo só pra mim no celular, tá? Aqui, deixa eu arrumar. Esse aqui é o cartão de memória. Essas imagens. Então deixa eu arrumar aqui, colocar no modo pairar. Porque senão, se esse drone perde o sinal lá dentro, ele sobe e bate no teto. No modo pairar, não. Ele fica lá parado, daí eu vou com o controle. Arrumadinho, vamos lá. Vamos pra frente. Isso, eu vou entrar lá. Tô falando que vou entrar? Vou entrar, ué. Sou meio doido da cabeça mesmo. Olha o tamanho dessa empresa por dentro. Caramba, meu. O que será que era nessa empresa que funcionava aqui? Ela é grandinha assim, ó. Ô, louco. Só eu mesmo pra entrar nesses lugares sem saber se tem gente lá dentro ou não, né? Ai, ai, ai. Se tiver gente ali, vamos ver pra trás, né? Vamos dar uma olhadinha pra trás aqui. Porque vai que tem gente pra trás aqui. Aqui desse lado aqui não tem ninguém. Será que era o que ali? Banheiro? Devia ser banheiro. Ah, pro outro lado aqui. Opa, ninguém. Ninguém. Agora sim, dá pra ir. Vai que tem um doido aí, né? Vou entrando. Assim tem um doido. Certo, o drone. Já é o visto aí. Ai, ai. Vamos pra frente. Quer dizer, ó. Tem uma placa ali proibida de fumar. Não fume. Ali em cima. Será que tinha coisa inflamável aí dentro que não podia fumar? Vamos lá. Aqui. Tá bom. Não vou sair, não. Vamos dar um giro pra cá. Aí. Isso. Ali, ó. Pro outro lado ali, ó. Tem umas paradas ali no chão que parecia ser onde parava o caminhão em cima. Eu vou pra lá. Vamos passar aqui. Vamos passar. Pera aí. Rapaz, rapaz. Rapaz, tranquilo. Dá pra aí. Vamos embora. Aqui, ó. No chão aqui. Vocês estão vendo? Parece que tinha uma coisa de encostar caminhão aqui. O que será que era, né? Vamos lá pra frente. A gente sai lá pela... Opa, ali, ó. Tem coisa aí. É, 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 é. Vamos parar aqui, ó. Tem coisa pendurada aí do teto caindo. Será que é uma barra de ferro? Não sei. Eu sei que tem coisa de pendurada aí, ó. Fuja, louco. Vamos bater o drone aí. E aqui? O que é isso aqui? Tem um buraco. Parece que tá cheio de água aqui. O que é isso aqui? Ah, não. Vou mais perto. Dá uma olhadinha ali. O que será que era isso aí? Caramba. Tá cheio de água o negócio aí. Não tem ideia do que era, não. Era um poço. Será que é água mesmo também? Tô falando água. Será que não é óleo, não? Óleo queimado de motor que eles colocavam, hein? Encostava o caminhão, tirava o motor. Ó, tá cheio de ferro de pendurado ali, ó. Olha o perigo ali, ó. É aí que mora o perigo. Tem que ficar atento. Vai que num desses ferros tem um fio, um cabo passando aí. Ó, louco. Mas vamos sair aqui. Não tem nada, assim. Não tem nada. E também não identifica. Não dá pra dizer. A empresa em si não diz o que que é. Pra gente poder falar do que que era a empresa, o que que funcionava aí. Não tem um mínimo de ideia. Eu sei que o pátio dela é gigante. O pátio dela aí é grande. A guaritinha lá na frente, lá. Tinha que ter entrado com o drone por lá. Pela guarita, pedir permissão e entrado por lá. Olha aí. Vamos ver aqui o tamanho da empresa. Por cima, pra ver, ó. Por baixo, dentro dela, viu o tamanho. Olha por cima o tamanho dela. Olha lá. Tão falando dos urubus voando lá. Eita. Tem urubu, hein. Olha aí. Tem vários urubus aí. É... Vem urubu pra cá. Vem. Vem pra cá que você vai ver só. É grande, né? Aí, deixar abandonada desse jeito, né? Podiam fazer alguma coisa nessa empresa aí e gerar emprego. O que será que dá pra fazer numa empresa dessas pra gerar emprego? Hum... Vamos pensar, né? Mas será que é embargado isso aí que não pode mexer? Isso aí é só colocar as portas. Na empresa dessa aí é só colocar as portas e passar a elétrica aí toda de novo nela certinha. Aí, ó. Dá pra funcionar bacana. E aqui um zoom out. Vamos dar uma saidinha. Olha que legal. Muito 10, né? Caramba. E mata. Olha a mata. Fechada. É muito top, né? O tal do drone é coisa de louco, né? Esse aqui, pra quem não sabe, é o Mini 3, tá? Quem tá assistindo aí, curioso pra saber que drone que é esse aqui. Esse aqui é o DJI Mini 3. Ó, várias empresas a mais aqui. Olha quantos tanques d'água ali, ó. Será que é de pesca? Eu não conheço, tá? Eu não sei dizer o que que é, se é tanque de pesca, essas empresas aí. Não sei dizer, porque eu não conheço. E não vou lá filmar lá em cima, porque essas empresas estão em funcionamento. Ah, pra cá tem esse aqui, eu conheço, ó. Pra cá tem aqueles tanques lá, eu sei. Vamos lá. Vamos lá, que lá eu sei o que que é. Vamos lá perto, lá que eu vou falar pra vocês o que que é lá. Naqueles tanques. Eu tô falando que eu sei, porque eu já fui. Eu já fui ali, ó. Vamos lá perto. Esse tanque aqui, ó. Aqui fica um pesca e pague, tá? Aqui, pra quem mora na região aqui de Araucária. Curitiba mesmo, na saída da região sul de Curitiba. Quiser um local bom pra pescar, um local bacana, agradável. Nesse pesca e pague aqui. Não tão me pagando nada, tá? Pra eu estar falando desse pesca e pague. Mas eu tô falando porque eu estive aqui nesse pesca e pague já. E digo pra vocês. O ambiente é bom. É agradável. Aqui do lado, onde vocês estão vendo um caminhãozinho aí, ó. Tem lanchonete. Aí eles servem porções de peixe ali. É muito bom. A porção deles é gostosa. Se você pescar, eles cortam o peixe pra você. Você leva o peixe cortadinho pra casa também. Entendeu? Se você chegar ali e pegar. Pessoal, são gente fina aí. Os donos. Tá, nem sabem que eu tô filmando. Mas nem tô ganhando nada pra isso. Mas eu tô falando que o local é bacana mesmo. Esse é o Pesca e Pague Nova Esperança. Caso vocês queiram um local, um ambiente bom e agradável pra eu pescar. Ambiente bom é o Pesca e Pague Nova Esperança. Vamos voltar pra cá então. Ó, fica nessa rodovia aí, ó. Querem saber onde fica? Pesquisa aí. Entra no Google e coloca lá. Pesca e Pague Nova Esperança. Fica nessa rodovia, saída de Araucária. Não é longe não, tá? É pertinho. Pra chegar. Aqui tem vários Pesca e Pague aqui nessa região. Vários. E esse aqui é um dos que eu fui, que eu posso dizer que foi o que eu achei muito bom. Ah, é verdade. Um daqueles tanques ali é verdade. Ali também é um Pesca e Pague. Agora que eu lembrei. Aquele ali... Como que é o nome daquele ali agora? Ah, não consigo lembrar o nome. Mas é um Pesca e Pague também. Molina, acho que é. Molina. Coisa assim. Coisa assim. Aquele Pesca e Pague. Olha quantos urubus voando ali, ó. Vários urubus passando na frente. Olha aí, ó. Passando na frente do drone. Mas eu não tenho medo, não. Esses tipos de urubus, eles ficam talvez assim por causa do barulho do drone também. Ah, nem esquenta a cabeça. Olha a rodovia aí, ó. E aonde que eu tô? Olha lá onde que eu tô. Lá embaixo, ó. Vocês estão me vendo? Tô lá embaixo, sentado, sossegado, dentro do carro. Fazendo esse bolzinho na sombra. Tá um calor danado aqui em Curitiba. Não sei se aí é onde vocês estão. Vocês estão assistindo, tá calor também. Mas em Curitiba, barbaridade. Que calor que tá fazendo. Vamos descer aqui e dar mais uma olhadinha na empresa, então, pra gente sair fora? Olha, eu acho que deu já, né? Vamos fazer uma descida aqui. Uma olhadinha aqui. Olha aí, na Guaritinha. Quero ver essa Guaritinha aí, ó. Vamos só dar um voozinho aqui nessa Guaritinha e a gente já pode pegar o trecho. Tá toda detonada já também, né? O telhado caindo nos pedaços. Vamos lá na Guaritinha ali. Olha aí, ó. A casinha pequenininha, bacaninha. Com certeza, devia ter, ó. O cara que trabalhava ali, um fogãozinho, um banheirinho sossegado. Pra trabalhar. E detalhe também, pra trabalhar aí também, no local desse, com uma mata, um ambiente desse aí. Olha. Olha, parece que tem um celular lá dentro. Alguém com um celular lá dentro na janela. Tô vendo um brilho lá que parece um celular na janela. Mas não é não, né? Eu, hein. Vai que é alguém mexendo com o celular lá. Ah, não. É um adesivo só colado na janela. Olha aí, viajando com o celular. Tô falando mesmo. Vamos lá mais perto, dar uma olhadinha na porta da... Na Guarita. Trabalhar aqui, com a mata dessa. Sossego. Só ouvindo o barulho dos pássaros. Claro, barulho do caminhão. Os caminhões passando também na rodovia. Mas, ô, sossegado, hein. Vou dar um zoom aqui e olhar lá dentro. Ali a Guarita, ali, devia ter um banheirinho mesmo. Aquilo que eu falei, né? Uma cadeirinha, uma mesinha pro camarada sentar ali, trabalhar, anotar, fazer as anotações. Vamos lá lá pra cima. É forradinho. É. Tá aí, então, Guarita. Mas é isso aí, então, galera. Se você gostou do vídeo, continue ligado aí com a gente no nosso canal, que logo, logo tem mais. Beleza? Eu gosto de fazer vídeo exploratórios igual esse que eu fiz aqui. Então, se você gosta de vídeos desse jeito aí, fica ligado no canal Área de Testes, que logo tem mais vídeo como esse. Beleza? Valeu, galera. Falou. Fui.